Chama as impostoras Levei ela pro barraco, barraco de traficante Tava eu e uma novinha, muito louco de skunk Eu falei assim pra ela ver Novinha se envolve, desce e sobe Mas esse é DJB é o Vim Vai no bico da goga, desce e sobe, desce e sobe Vai no bico da goga, é Maria Gasolina Ela ama o maluco, deixa o fogo Vai no bico da goga, desce e sobe, desce e sobe Vai no bico da goga, desce e sobe, desce e sobe Vai no bico da goga, da ba 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 Vai DJ Impostor Caralho, tô lança braba Levei ela pro barco, barco de traficante Trabalhei uma novinha, tô louco de estante Eu falei assim pra ela, tá novinha e sim Bobe, desce e sobe Mas esse é o T-T-B, é o T-N-G No bico da Glock, desce e sobe, desce e sobe Vai, no bico da Glock Pegaria a gasolina, ela ama o embalote Desce e sobe No bico da Glock, desce e sobe, desce e sobe Vai, no bico da Glock, desce e sobe, desce e sobe Vai, no bico da Glock, papapapapá Caralho, tô lança braba 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 Tchau, tchau.